Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, GTA Trilogia vazou, o jogo sai amanhã para PC e Consolid, mas algumas pessoas já tiveram acesso ao jogo e está cheio de vídeo na internet, eu tomei conhecimento disso através do grande mago dos videogames, David Jones. A gente vai dar uma olhada aqui no vídeo. Eu fiz um react do trailer do GTA, quando ele foi anunciado, e eu não gostei do que eu vi. Muita gente me meteu o pau, muita gente fez vídeo falando sobre como esse Baltar é negativo, não gosta de nada, tudo ele quer trazer realidade nos games. E depois eu fiz um jogo falando sobre práticas abusivas ou semi-abusivas dessas empresas, e Rockstar é uma delas. E agora vendo essas gameplays, parece realmente que a única vez que eu errei foi quando eu pensei que estava errado. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, terabytes shop, GVGmon está com uma promoção de Windows durante todo o mês de novembro, é só você entrar lá e usar o nosso cupom RB20, você vai ter 30% de desconto, basta você comprar o seu Windows e ativar, que vai funcionar tudo beleza, e qualquer problema é só você entrar em contato comigo. Também dá uma olhada na Amazon, tudo o que você comprar na Amazon você vai estar ajudando o canal, headset, caixa de som, geladeira, fogão, micro-ondas, qualquer coisa que você comprar lá, inclusive de consoles de nova geração, se você comprar no link você vai estar ajudando o canal, vamos lá dar uma olhada nesse vazamento do GTA Trilogy. Então pessoal, estou aqui no vídeo do Grande Mago dos Videogames, e pela cara do Grande Mago, e pelo título do vídeo dele, vazou o GTA Trilogy da hora, e... dá para perceber que a coisa não é boa, principalmente se você pagou 300 ou 320, eu paguei 300 reais no PS5, dividi com o Primer do canal, agora com o Nimo do canal, o Grande Boia, e não comprei no PC porque estava muito mais caro, já estou me sentindo idiota de ter comprado essa porra, porque eu sei que a Rockstar está me passando para trás, mas comprando ali dividido, no PS5, não saiu, não foi tão ruim assim, principalmente para mim que vou jogar em live e tal, amanhã a Nimo vai estar fortalecendo o trabalho lá, porra, fodamente, e os caras vão estar divulgando a live, vai ter sorteio do GTA Trilogy, para eu não me sentir um trouxa sozinho, para você jogar também essa porcaria, porcaria não, mas... para você ter a oportunidade de ficar com raiva também da Rockstar, então vou estar sorteando uma chave, vai ser sorteado também um Watercooler da Cooler Master, a Cooler Master vai estar patrocinando a live, e também uma fonte de 600 watts da Cooler Master, vai ser bem maneiro, cola lá, nimo.tv.com.br, você vai ter que virar membro, para poder participar do sorteio, mas pelo menos você não vai estar concorrendo com os 1700 Primes lá da Twitch, tem bem pouca gente ainda como membro na Nimo, então não esquece de colar lá amanhã por volta de 8 horas da noite, então, bom, o Grande Mago fez esse vídeo aqui, e ele deu, ele não colocou o GTA aqui, para ele não tomar strike, o Grande Mago tem muito a perder, com esse super canal, mas ele deu o papo aqui, que no Tecmundo, tem essa matéria, nessa matéria aqui do Voxel, tem algumas gameplays, a gente vai dar uma olhada aqui, o que eu achei menos bizarro, é o San Andreas, mas o negão está todo torto, né filho, o ombro daquele boneco ali, parece até o boneco do FIFA 98, bom, vamos dar uma olhada aqui, esse aqui é a primeira gameplay, no canal desse cara aqui, está cheio de gameplay, já do GTA San Andreas, e bom, isso aqui é o que temos, isso aqui é realmente para a galera que queria, não, eu não quero que perca a essência, o jogo tem que ser igual, está aí, para você, lindo, 13 então, 320 no PC, eu acho que no PC, os caras vão transformar isso aqui, vão pegar, vão botar um monte de mod, aí a parada talvez fique realmente, maneiro, o que é isso aqui, porra, 2021, um jogo que já vendeu 30 milhões de cópias, fora a pirataria, 30 milhões de cópias, que a Rockstar vendeu do GTA San Andreas, e bom, isso aí é o que os caras tem para entregar para a gente, será que eu estava tão errado assim, de ter reclamado, ou isso aqui vale 300 reais, a minha, a minha, a minha, opinião, é que os caras, fizeram o jogo da forma mais simples possível, porque assim, a gente pode empurrar para a galera do celular também, porque se salvo engano, essa porra, vai sair também, para celular, então, pô, os caras não iam dificultar a vida da tropinha, lança ali a porra mais simples possível, e, e, para todo mundo poder jogar, caralho, o jato sobe igual um Mirage, era Mirage, o avião que subia assim, bom, esse aqui é o GTA San Andreas, agora a gente vai dar uma olhada no GTA 3, esse aqui já é em outro canal, está com uma qualidade, meio feia aqui, então, a gente não sabe, mas o jogo está melhor do que o antigo, mas ainda assim, na minha opinião, ele até parece mais bonito do que o San Andreas, não sei, não sei, é porque quando a transmissão está feia, a gente tem a impressão de que quando a gente pegar aqui, vai estar mais bonito, mas, provavelmente com a imagem mais definida, vai estar ainda mais feio, que a gente vai poder ver toda a feiura do jogo, então, o cara está jogando aqui igual um doido, e deu para ver que teve uma melhoria em relação ao original, até porque o original era muito antigo, não sei se o cara entra no menu aqui para a gente ver como é que está, não sei se o cara está jogando no PC também, não dá para saber, mas dá para ver que é basicamente aquilo que a Rockstar mostrou, o bonequinho está aqui, um pouquinho mais bonitinho, mas, você vê que a estrutura do jogo, a mecânica do jogo, é aqui, é esse aqui mesmo, que a Rockstar mostrou, daí você vê que a estrutura do jogo, é, basicamente a mesma, dos jogos antigos, acredito que muito pouco, os caras fizeram aqui, e só pegaram um jogo que era injogável, teve um monte de gente falando, não, o cara falou que o GTA é injogável, é injogável sim, cara, não fode, porra do jogo velho para caralho, então, os caras só transformaram a porra, num jogo jogável, hoje em dia, e esse daqui, é o Vice City, saca só essa quality, vamos lá, aí, esse aqui é o mesmo cara, esse personagem me lembra muito, o Michael, né, Hã? Bom, é, para quem jogava os antigos, ainda hoje, e tinha muita gente que jogava, e tal, o cara não vai se importar tanto, né, melhoraram o joguinho dele, só que o antigo, ele jogava provavelmente na rataria, pegava aí, é, o piratão, jogava na rataria, agora o cara vai ter que pagar trezentão, para jogar isso aqui, e cara, eu acho que a galera, tem que cair em cima da Rockstar, filho, tem que cair em cima da Rockstar, porque porra, jogador de PC e console, não é jogador de celular, né, que fique bem claro essa porra, jogador de PC e console, não é jogador de celular, não temos que alimentar o monstro, celular é maneiríssimo, é, mas ainda está muito atrás, quando estiver em um nível lá, de jogos, porra, pelo menos igual ao Nintendo Switch, aí beleza, aí a gente começa a apoiar, mas por enquanto, é sacanagem, né, ainda mais, capar o jogo, para os consoles de nova geração, que a galera pagou cinco mil, para ter, está pagando 300 reais, 320 reais, no jogo, para a empresa pegar ali, dar uma melhoradinha ali, faz, você bota um, te manda o certificado de trouxa, quando você receber o jogo, você vai receber o certificado, juntinho, é para você guardar com carinho, fazer um, botar na moldura, e, é isso aí que você tem, é isso aí que você tem, é, eu programei uma live, programei a série, vou jogar, né, principalmente o San Andres, o San Andres eu acho que eu vou conseguir jogar até o final, vou tentar, mas cara, sinceramente vai ser uma pica, é, tancar isso aqui, até o final, né, na minha opinião, vai ser uma foda, tancar essa porra até o final, ainda mais eu que estava esperando, alguma coisa, pô, o maluco todo torto, filho, olha lá, olha esse ombro aí de FIFA 98, né, ah não, malta, a porra, tá incrível, eu gostei pra caralho, filho, então você não tem critério, é, é só o que eu posso te falar isso, você não tem critério, né, se qualquer coisa que te dão, se aceita, é isso aí, minha, de graça, tem injeção na testa, e pior que nem é de graça, né, nem estão te dando, e provavelmente você nem vai comprar, você só quer encher, a porra do saco, então pessoal, é, não vou, não vou me estender muito aqui, ou se vocês quiserem dar uma olhada lá no, no, no vídeo do, o grande mal David Jones, dê uma olhada lá, bom, é, eu já estava esperando, né, que não seria nada sensacional, mas eu ainda esperava mais do que isso, é, foi pior, foi pior, mesmo vocês estando com a expectativa lá embaixo, foi pior do que eu esperava, então eu guardo vocês lá na Nimo, amanhã, eu vou estar agora, eu estava gravando aqui o Forza Horizon para o Xbox Series S, então eu vou aproveitar para gravar isso online, então se você terminar o vídeo aqui, já cai lá na Nimo, que a gente vai estar jogando o Forza Horizon, o Forza, o Forze Horizon no Series S, então cai para lá, que eu vou estar ao vivo lá, gravando, e depois o vídeo vai vir para o YouTube, e você também vai estar fortalecendo o meu trabalho, né, então vou ficar por aqui, não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores, a Amazon já está com promoções da Black Friday aí, tudo na descrição, estamos junto a nós, um grande abraço, não esquece de deixar a sua opinião aí, porra, e se ficar me xingando, eu não vou te bloquear não, eu vou te xingar também, seu safado, fui!